Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Vim aqui gravar mais um vídeo para vocês. Espero que estejam gostando dos vídeos que eu estou postando. Espero que estejam compartilhando com os amigos, para que outras pessoas também possam praticar a planta terapia. É uma terapia que faz muito bem, custa barato e faz muito bem. A cada flor que abre, a cara muda que aparece nas nossas plantas. Cada mudança nas nossas plantas é muito gratificante ver que a vida vale a pena, ver Deus em cada criatura dele. E hoje, a estrela de hoje, são as minhas queridas begônias, folhagens coloridas, lindas. Cada uma com as suas cores diferentes, cada uma com as suas folhas diferentes. Essa não é igual a essa. Essa não é igual a essa. Do que a begônia gosta? A begônia gosta de solo úmido, não encharcado. Como toda planta, a água tem que penetrar e sair pelo vaso. Não pode ser um solo encharcado. Gosta do quê? Que ambiente que ela gosta? Sombra, muita sombra. E eu reparei que eu adquiri essas begônias no inverno. E no inverno elas estavam muito mais bonitas. Foi começar a esquentar as folhas. Como ficaram? Ficam um pouco ressecadas, danificadas. Por isso que elas gostam de muita rega, muita rega. Se quiser borrifar a água nelas também, pode borrifar. E sombra, sombra total. Tem que ser sombra total. Elas gostam de sombra total. Sombra, sombra. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês a floração delas, ó. Essa daqui, com esse tipo de formato de folha, tem essa floração. Diferente dessa aqui. Ó, com esse formato de folha, tem essa floração. Cada um com seus tons. Essa, ó. Que linda. Tons de rosa. Tons de verde. Outro tom de rosa. Outro tom de verde. Existem muitas, muitas espécies de bebonhas. Muitas, muitas. E eu vim também pra falar pra vocês sobre o suporte para plantas que eu fiz. Olha, como deu um destaque lindo na planta. Lindo, né? Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso. Pra quem não conhece o macramê ainda, ele é um pouquinho mais trabalhoso. Que eu já fiz macramê. Eu já fiz macramê, não é o meu primeiro ponto. Agora, esse aqui, facílimo. Facílimo. Só, apenas, nós. Só nós. Facílimo. Vou tirar um dia pra mostrar pra vocês, pra ensinar, quem quiser aprender. Os dois. Esse aqui, dentro de dez minutinhos, a gente faz. Pode pôr a argola também aqui, no lugar. Igual aquela argola. Igual o outro. Eu não coloquei porque é... A cordinha é muito dura e ficou soltando a argola. Por isso que eu fiz esse modelo aqui. Eu espero que estejam gostando dos meus vídeos. Que estejam compartilhando. Que não esqueçam do sorteio. A cada dia. Compartilhar. Cada vídeo. Compartilhar com um amigo. Curtir. Se inscrever no canal. Quem está assistindo o vídeo ainda não é inscrito. Por favor, me ajude. Para que o canal cresça a cada dia. Dê sugestões. O que vocês querem ver. Estou à disposição. No próximo vídeo vai ser das pendentes. As minhas plantas pendentes. Suculentas. Plantas pendentes. Então é isso. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que anime vocês a cultivar as begonhas. Uma época do ano que elas ficam só a batata. As folhas somem, né? Mas elas não morrem. Não joguem fora. Porque elas não morrem. E é um rizoma que fica dentro da terra. Que voltará a brotar. Tá? Então é isso. E o último vídeo eu esqueci de falar também. Desculpa pelos erros. Que a era é uma planta pendente. Até ficou bem claro quando eu mostrei ela. Que ela é uma planta pendente, né? Então, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada.